Irene Arteimosa 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 Sim, sim, né? Vamos anotar este aqui. É, um espatinho, sim, é um espatinho. Pode anotar. Vamos ver o que temos. Sr. Gunther, ela trouxe uma cabra. Trouxe uma cabra. Essa senhora Bullock trouxe uma cabra. Ah, eu sei, eu sei. Espera, cuidado. Eu trouxe uma cabra. Eu trouxe uma cabra e ela está bem ali. Já sei que trouxe uma cabra. Harry, pegue a cabra da senhora Bullock. O que mais? Sim, dessa coisa da minha frente, eu trouxe uma cabra. Ela trouxe... Isso, eu trouxe um filhote de cabra. Pode anotar. O que quer que eu faça com esse filhote aqui? Harry, leve esse filhote também. O que a senhora disse? O que mais precisamos achar? É, muito simples. Mas agora só precisa trazer um mendigo e um peixe dourado japonês. O quê? O quê? Essa coisa da minha frente, o quê? Eu disse que é só um mendigo e um peixe dourado japonês. Um mendigo japonês. Muito bem, quem mais? Alguém trouxe mais? Um mendigo, um peixe dourado num aquário japonês. Ah, o que foi que ele disse mesmo? Ah, eu não lembro o que ele disse. Que tal ir pra casa? Ah, o que é que você está falando? Estou falando de ir pra casa. Nós temos que encontrar mais duas coisas. Um aquário com os japoneses e um peixe dourado, um mendigo, sei lá. Como era mesmo? Ah, peixe dourado. Não quero saber de peixe dourado nenhum, mas se precisar de um mendigo desprezado, você vai me achar na cama de casa. Você agora, Alexander, tem minha casa. Vamos procurar. Todos eles são caçadores? Ah, não, é um grupo. Alguns são caçadores, outros receptores. Ah, parece uma empresa em falência. Ah, nunca pensei nisso. Quem vai me receber? Bom, preciso levá-lo ao comitê. Não se importa, não é? Mal posso esperar. Espera um pouco, espera um pouco. O que você tem aí? Ah, esse é o Godfrey. A Cornélia já voltou? Não vi a Cornélia. Onde você encontrou? Ah, ele é um mendigo. Estou tão feliz. Ah, nós temos que ir até ali. Venha comigo. Não, senhor Godfrey. Venha comigo, venha. Senhor Godfrey. Senhor Godfrey. Senhor Godfrey. Senhor Godfrey. Eu trouxe um mendigo. O nome dele é Godfrey. Tirem isso. Vem a mão daqui. Senhora, espere. Eu trouxe um mendigo. Senhor Godfrey. Sabe o nome dele é Godfrey. Ele é mendigo. Senhor Godfrey. O nome dele é Godfrey. Ele é o mendigo. Ele é o mendigo. Conseguiu todos? Sim? Senhoras e senhores, por favor, silêncio. Silêncio. A senhorita Bullock conseguiu um mendigo. Importa-se de subir na plataforma, por favor? Pode subir na plataforma, Godfrey. Muito bem. Pode responder umas perguntas. Vai em frente. Qual é seu endereço? Lixão Municipal, East River 32, St. Tom Place. Hum, é bem chique por lá, não acha? Em alguns lugares. É seu endereço permanente? Bom, a permanência é questionável, já que o lugar está lotando rapidamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Se não for muito pessoal? Essa barba é verdadeira. Ninguém pediu de volta. Eu preciso fazer essa pergunta, porque um grupo tentou enganar o comitê colocando barba falsa num membro do próprio grupo. Eu posso... Eu posso... Com muito prazer. Mais uma pergunta. É procurado pela polícia? Esse é o problema. Ninguém me quer. Que boa resposta. Que esplêndido, Godfrey. Quer dizer que ninguém o quer? Ninguém mesmo? Ninguém. Oh, isso é horrível. Ao contrário, às vezes acho bem vantajoso. O comitê está satisfeito. A senhorita Irene Bullock ganhou 20 pontos pelo mendigo e 50 pontos extras por ser a primeira a trazê-lo. O grupo 10... O grupo... O grupo 10 ganhou a taça de prata. Obrigada. Eles estão querendo um discurso. Viu-se, Godfrey? Não, 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 não. Que bom. Queremos um discurso. Bom, eu tive dois motivos para vir até aqui. Primeiro motivo para ajudar esta jovem. E segundo porque estava curioso para ver como um bando de cretinos de cabeça vazia se comportavam. Minha curiosidade foi satisfeita. Mas por quê? Eu garanto que será um prazer voltar para uma sociedade de pessoas realmente importantes. Do que ele nos chamou? Cretinos. Chamou de cretinos? O que é isso? Eu não sei. O homem foi perfeito. Fiquei a noite toda querendo dizer aquilo e não tive coragem. Godfrey. Godfrey. Godfrey, eu sinto muitíssimo. Ah, está bem. Eu não traria você aqui se soubesse que seria humilhado. Esta é a primeira vez que venço a Cornélia e você me ajudou. Isso me torna um vence Cornélia, não é? Você fez uma coisa para mim. Eu gostaria de fazer algo por você. Por quê? Porque fez uma coisa para mim, não vê? Não, não vejo, mas aceito um emprego se você tiver um sobrante. Quer ser mordomo? Mordomo? Estamos sem mordomo. O nosso pediu demissão hoje. Irene! Estão me chamando do salão de jogos. Não quer a sua taça? Podem ficar com a taça. Eu não quero. Não pode conversar com este homem. O que as pessoas vão pensar? Eu não me importo com isso. Godfrey vai ser nosso mordomo. Vai ser o mordomo de quem? Ele vai trabalhar para nós. Isso é ridículo. Você não sabe nada sobre ele. Ele não tem nenhuma indicação. O mordomo que foi indicado roubou toda a prataria. Oh, foi só uma coincidência. Dizem que os gatos de rua são os melhores animais de estimação, madame. Não vejo ligação entre gatos e mordomos. Não preste atenção à minha filha. Ela é muito impulsiva. Eu não sou impulsiva. Crite com a sua mãe. Eu grito sim. Oh, senhora Marywell. A Irene está gritando. Quer dizer que já terminou? Oh, sim. Ela sempre grita quando vence. Oh. Vá andando, meu bom homem. Continua andando. Obrigada por ter vindo. Muito, muito obrigada. Quem disse que ele vai embora? Acho que é melhor eu... Minha nossa. A Cornélia chegou e trouxe mais um. Você chegou tarde, Cornélia. Eu venci a gincana. Oh, você venci. Moça, onde eu pego meus cinco mangos? Cinco mangos? O que é isso? Converse com sua irmã. Ela quer contratar esse homem como mordomo. Por que não? Ele pode ser um ótimo mordomo. Tenho absoluta certeza de que serei. Ei, onde eu pego meus cinco mangos? Mangos, mangos. Do que ele está falando? Do que ele está falando? Dona, cinco mangos. Prometi a ele cinco dólares. Dê a ele os cinco dólares e os mangos também. E mande-o embora antes que seu irmão contrate como chover. Por que só hoje descobri que existe insanidade do lado da família do seu pai? Vamos, Cornélia. Espero, Godfrey, que seja muito bom em engraxar sapatos. Acho melhor deixarmos isso pra lá, não acha? Não, você será o melhor mordomo que já tivemos. Peg, precisamos de roupas e outras coisas. Bem, eu... Pedi ao Jeeves para estender meu outro casaco. Seu senso de humor é ótimo. Obrigado. Bem, então... Boa noite. Boa noite. Ah, só uma pergunta. Qual? Onde você mora? Ah, rua 50.011. Engraçado, nunca pensei nisso. Imagino. É. Rua 50.011. Então, boa noite de novo. Boa noite, Godfrey. Bom dia. Bom dia. Eu sou o novo... Eu sei, é o novo mordomo. Como você sabe? Todos os dias chega um a essa hora. Entram e saem o tempo todo. E por que isso? Alguns são demitidos, outros se demitem. A família é tão exigente assim? Não, são loucos. Eu posso ser franco? Esse é seu nome? Meu nome é Godfrey. Tudo bem, seja franco. Você é... Bem animada, né? Não se incomode comigo. Eu já sou bem experiente. Bem, é... Nós podemos ser amigos? Sou amiga de todos os mordomos. Senta. Sabe de um pássaro marinho com três letras e um R no meio? Pássaro? Eu... Eu não sei. Você não ajuda. Onde conseguiu esse terno? Qual é o problema? Gairia melhor se tirasse a etiqueta de aluguel do paletó. Obrigado. Sabe se os mordomos têm direito a um quarto aqui na casa? Não vai precisar de quarto. Pendura o chapéu perto da porta para pegar rapidamente na saída. O que é isso? É o velho machado de guerra. Ela sempre chama a essa hora. Velho machado de guerra? A senhora Boloch. É a matriarca mandona. E você não costuma atender? A senhora Boloch ou a campainha? A campainha. Ah, não no primeiro toque. Se ela estiver de ressaca, que é o normal, a campainha vai tocar de novo daqui a um minuto. Então é melhor você pegar o suco de tomate e levar. Ah, ah, tocou de novo. Bom, Cupido, é a sua grande oportunidade. Devo levar para ela? É melhor você já saber do pior. Eu quero te alertar que ela vê duendes. Duendes? É, aqueles homenzinhos. Ah, aqueles. Eu sei como cuidar deles. Tem molho inglês aí? Ah, sim, está aqui. O que vai fazer com isso? Faça pelos outros aquilo que fariam por você. O que quer fazer? Queimar a traqueia dela, Cupido? Não há nada como um contra-irritante de manhã. Onde fica o quarto dela? Vem por aqui, é mais rápido. Subindo a escada à esquerda. E qual é a porta? A sala dela é ali, é a primeira porta. Ah, deseje-me sorte. Boa aterrissagem. E a porta-ira? Não há nada como um contra-irritante de manhã. E a porta-irritante de manhã. Onde é a porta-irritante de manhã. E a porta-irritante de manhã. Então, deixa eu ver. Que dia é hoje, Molly? Eu não sou a Molly. Quem não é? Eu não sou. Pare de pular para eu poder ver quem você é. Mas não estou pulando. Assim é melhor. Qual é o seu nome? Godfrey. É alguém que eu conheço? Nos conhecemos ontem à noite no Waldorf Ritz. Oh, claro. Estava acompanhando a senhora Maxton no bar. Acertei? Eu sou o mendigo. Tantas pessoas têm a memória ruim. Isso é verdade. Por que continuam tocando a mesma música de novo e de novo? Tocando o quê? Não estou ouvindo. Oh, sim. Sim, estou ouvindo de certa forma. Sempre a mesma música de novo e de novo. Eu posso... Pode o quê? Onde você está? O que é isso? Removedor de doentes. Oh. Então você também os vê. Nós somos velhos amigos. Sim, mas não pise neles. Não gosto deles. Mas também não gosto que pisem neles. Eu vou tomar muito cuidado. Não os machucaria por nada. O que devo fazer com isso? Beba e todos desaparecerão rapidamente. Muito. Muito rápido. Nunca seja dura com eles. Sempre mande-os embora gentilmente. Está melhor? Estou. Você ajudou muito. Vou embora, homenzinho. Só, 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 só. Oh, mas... Oh. Você ainda não me disse quem é? Eu sou Godfrey, o mendigo. Sou um novo mordomo. É aquele homem feio de barba? O próprio. Nossa, está bem diferente. Nunca reconheceria. Obrigado. Você é muito acolhedor. Espero vê-lo mais vezes. É melhor eu não beber mais isto. Ou você pode sumir também. Eu coloquei seu chapéu no corrimão da escada. Pode sair pela porta da frente, é mais perto. Acho que venci o primeiro round. Quer dizer que ainda trabalha aqui? Ninguém me disse o contrário. Ah, você passou pelo filhote. Agora, em frente, a Leoa. Ah, quem é ela? O nome dela é Cornélia. Uma mocinha mimada e bem desagradável. Sim, eu a conheci a noite passada. Não perde por esperar. Nunca a encontrou pela manhã. Segunda porta. Quem é você? E o que está fazendo aqui? Não quero que um vagabundo sirva o meu café da manhã. Saia! Nunca mais volte aqui. Acho que perdi o segundo round. Molly, chega de barulho. Traga teu café da manhã. As oportunidades nunca acabam nesta casa. Quer tentar com a outra? Como ela é de manhã? Não é tão violenta, mas é traiçoeira. Eu vou. Vou deixar suas coisas aqui, para que não esqueça. Bom dia. Seu café da manhã. Ah, é o novo mordomo? Não se lembra da noite passada? Bom, o que houve com o Godfrey? Eu sou o Godfrey. Ah, você está tão diferente. O que houve com a sua barba? Vire-se, deixe eu olhar. É a coisa mais adorável que eu já vi. Obrigado. Quer mais alguma coisa? Sim, sente-se e converse comigo. Eu gosto de conversar de manhã com a cabeça fresca, especialmente com quem conheci na noite anterior. A senhorita não acha melhor eu conversar de bom? Não, se não estiver confortável, eu também não me sinto. E se eu não me sentir, esqueço o que tenho de ser. Já aqui insiste. Mas não é o comportamento ideal de um mordomo. Oh, você é mais que um mordomo. É o meu primeiro protegido. Protegido? Sabe, e como o Carlo. Quem é o Carlo? É o protegido da mamãe. Ah. Sabe, é ótimo que o Carlo tenha uma patrocinadora, porque não precisa trabalhar e tem mais tempo para os ensaios. Mas como ele nunca ensaia, dá tudo certo. É, eu imagino que sim. Tem algum hobby, Godfrey? Eu não estou falando de jogos, estou falando de piano, essas coisas. Bom, eu... Isso não faz a menor diferença. Ai, como algumas coisas fazem a gente pensar em outras. Isso é muito peculiar. Faz com que eu me sinta crescida, sabe, e madura. Hã? Como assim? Ter um protegido. Você é o primeiro que eu já tive. Nunca teve outro? Não, você é o primeiro. E isso é emocionante. Não só ocupa a minha mente, como também constrói o meu caráter. Uhum. E o que é que um protegido precisa fazer? Ah, continue como o Mordomo, eu te patrocino, entendeu? Assim ficou bem mais claro. Não é muito trabalho e faz você pensar um pouco, vai ser muito divertido. É, estou certo de que será divertidíssimo. E se a Cornelia tratá-lo mal, não precisa fazer nada. Deixa comigo, eu cuido de tudo, sou sua patrocinadora e eu vou entender com ela. Eu espero que isso não seja necessário. Eu queria esclarecer. Está ótimo, mas, sabe, um protegido também tem outras responsabilidades. Por exemplo, se alguém ligar agora e eu não atender, isso vai refletir em você porque é minha patrocinadora, entendeu? Sim, acho que sim, nunca pensei nisso. Não sabe como é bom ter uma pessoa inteligente com quem conversar. Está sendo bom para mim também. Ah, esqueci demais de uma coisa. Sabe o que você é? Eu não tenho certeza. Você é responsabilidade minha. Isso, é muito bom. Vejo você na igreja. Bom dia. Bela manhã, senhor. É, é uma bela manhã. Não tenha pressa. Sabe, eu sou um homem antiquado. E também fui campeão dos pesos médios na faculdade. Achei que seria melhor saber disso antes de começarmos. É, senhor, eu sou o novo mordomo. Acabei de servir o café para a senhorita Irene. Sempre troca de roupa quando serve o café. Bem, acho que esta jovem pode explicar. Ele é mesmo o novo mordomo, senhor Boloque, mas não imagino como as coisas dele foram parar no corredor. Continuo sem entender. Se ele é o novo mordomo, por que não disse logo? Eu sinto muito, senhor. Me permite? Tem um homem na porta querendo vê-lo. Acho que é oficial de justiça. Mais um? Sim, senhor. Bem, aqui estou novamente com outro presentinho para o senhor. É, já ouvi isso antes. Desta vez, para que membro da família é? Senhorita Cornélia, parece que estava muito alegre ontem à noite e quebrou algumas vitrines na quinta avenida. Sinto muito, mas as moças são assim mesmo. Até logo. Nesta família tem uma intimação atrás da outra. Senhor Boloque, tem um taxista muito bonito esperando na cozinha. O que ele quer? Ele quer 50 dólares e o cavalo dele. Que cavalo? A senhorita Irene subiu as escadas com ele ontem à noite. E onde está esse cavalo? Eu ainda não vi. Na biblioteca, onde a senhorita Irene o deixou. Então, você está começando a entender? Aproxime-se, meu caro. Está gostando daqui? Pelo menos até agora? Estou achando muito divertido. Sim, somos uma família muito divertida. Acha que vai gostar daqui? É muito mais atraente do que viver num barraco no lixão municipal. Oh, foi onde eu conheci, não é? Sim, senhorita. Oh, sim. Estou me lembrando agora. Estávamos participando de um jogo. Uma gincana, como chamam. Precisávamos de um mendigo. Pedi que fosse ao Hotel Waldorf Hitz comigo. Estou um pouco confusa sobre o que aconteceu depois. Eu a empurrei num monte de cinzas. É claro que sim. Foi muito divertido. Eram cinzas suaves e limpas. Sinto muitíssimo, senhorita. Eu não me importei. Foi muito divertido. Você tem um lenço. Tem uma mancha na minha sandália. Pode ver o que consegue fazer? Eu podia demiti-lo, sabia? Mas é bom ver que o mundo dá voltas. Quando eu acabar com você, vai voltar para o seu barraco no lixão e achar ótimo. Ninguém empurra a Cornélia Bullock num monte de cinzas. Vou tornar sua vida tão misericórdia. Olá, Godfrey. Boa noite, senhorita Iria. Gostei de seu novo frac. Obrigado por escolhê-lo. Ficou muito bom para ser de segunda mão. Por sorte, o meu tamanho é padrão. Gostou do meu pijama novo? Achei muito bonito. Com licença. Eu ouvi o que disse para o Godfrey. E daí? E daí que deixe ele em paz. Quem vai me fazer deixá-lo em paz? Se não fizer isso, eu vou te dar um soco. Oh, que agressiva. Pode acreditar. Desde quando começou a se apaixonar por mordomos? Eu não estou apaixonada por ele. Ele é meu protegido. Oh, o seu protegido. Por isso escolhe os ternos dele. Quando o papai souber disso, quanto tempo acha que Godfrey vai durar? O papai não vai saber de nada. Parece extremamente certa disso. Se o papai souber sobre Godfrey, também vai saber sobre você e aquele universitário. Não sei do que está falando. Mas se o papai souber disso, eu é que vou dar um soco em você. A Chapeuzinho Vermelho não tem charme para pegar um lobo da mesma idade. Então se apaixonou pelo mordomo e viveram felizes para sempre num monte de cinzas. Está me entendendo? Eu estou entendendo se você estiver me entendendo. Eu posso entrar? Já entrou? Estou lendo um ótimo livro. Os gregos na Idade Média. A Irene ia gostar desse livro. Você adora a Idade Média, não é? Meu bebezinho fofinho, minha coisa linda. A dona também é linda. Ah, Carlo. Quem vai se apresentar hoje à noite? O grande Koraninsky. O pianista, não é? Não, o tia Lista. Qual é a diferença? É tudo música, certo? É tão bom ver vocês duas tendo uma boa conversa. Ou não é uma boa conversa? Ora, ora, ora. Todos os Bullock reunidos na mesma sala. Não se esqueça do Carlo. Não vou me esquecer do Carlo. Não se preocupe comigo. Eu sinto que já sou da família. Não saia daqui. Carlo, não se importa se discutir alguns assuntos com a minha família, não é? Não, de jeito nenhum. Oh, Alexander. Não vai falar de assuntos desagradáveis de negócios. Eu espero. Estava olhando as contas do mês passado e descobri que devem estar me confundindo com o departamento do tesouro. Não comece isso de novo, papai. Não me importo de dar 60% do que ganho para o governo. Mas não posso fazer isso quando minha família gasta 50%. Bom, e por que o governo recebe mais do que a sua família? É o que eu gostaria de saber. Por que o governo recebe mais do que o sangue do seu sangue? Porque esse é o jeito deles resolverem os negócios. Oh, dinheiro, dinheiro, dinheiro. O monstro Frankenstein que destrói as almas. Por favor, não diga mais nada. Está aborrecendo o Carlo. Mas temos que resolver isso imediatamente. Ou fica o Carlo ou fico eu. Se não, o quê? Porque um de nós tem que sair. E ponto final. Alexander, você está bêbado. Não sabe o que está falando. Quem saberia o que está falando vivendo com um bando como vocês? Eu só sei de uma coisa. Esta família precisa de disciplina. Tenho sido um homem paciente. Mas quando as pessoas entram com cavalos pela porta da frente e os deixam na biblioteca, estão indo longe demais. Cavalos? Está insinuando que entrei pela porta da frente com um cavalo na noite passada? Então não era um cavalo que eu vi na biblioteca hoje de manhã? É impossível estar com um cavalo na biblioteca. Não estava com o meu traje de cavalgar. Foi a Irene que entrou a cavalo pela porta da frente. Que cavalo? Você sabe. Eu implorei para que não fizesse isso. Eu não andei a cavalo. Mas se eu andei a cavalo... Quem foi que quebrou as vitrines da 5ª avenida? Que vitrine? Você sabe que vitrines. E aquele universitário? É, é, é. Não interessa quem quebrou o cavalo ou andou nas vitrines. É, é, é. Mas esta família precisa de limites. Pobre de mim! Dá para você parar? Está morrendo, Carlos. Dane-se, Carlos! A minha paciência já esgotou... Foi você quem fez isso, Godfrey? Eu ajudei. Ah, devem estar maravilhosos. Gostaria de ajudar se você deixar. Ficaria honrado. Precisam enfrentar a situação. Perdi muito dinheiro ultimamente. É mesmo? É, perdi. Talvez tenha deixado no outro terno. Se as coisas continuarem assim, em breve eu não vou ter um outro terno. Quais são as envenenadas? Obrigada. Ah, aproveitando o assunto, o que acha de certas pessoas pegando qualquer um que encontra no lixo e trazendo para casa? Pelo que sabemos, podemos ser esfaqueados e roubados. Quem vai esfaquear quem? Não sabemos nada sobre certas pessoas. Alguém deveria conversar com a Irene sobre recolher vagabundos. O que é um vagabundo? Cala a boca! E eu? Não, a Cornélia. Não vou me calar. A minha vida é muito preciosa. Em um minuto não será mais. Já chega, crianças. Venha, Carlo. Venha aprovar os ordens. Devíamos contratar empregados através de uma agência. Não sei, mas concordo com a Cornélia. Sobre o que vocês estão falando? Você aborreceu o Carlo e agora aborreceu a Irene. Não se lembra da crise que ela teve no último verão? Com certeza lembro. Por isso não estou me importando. Se a mamãe pode patrocinar o Carlo, por que não posso patrocinar o Godfrey? Godfrey sabe que isso não é pessoal, mas nenhum de nós gostaria de ser esfaqueado numa noite qualquer. Não se intrometa entre a Irene e o Godfrey. É a primeira coisa pela qual ela demonstra afeição desde que seu Lulu da Pomerânia morreu. Não, não, Irene. Não pode ter um xilique. Carlo, rápido. Me dê uma almofada. Aqui. Vamos, querida. Levante sua cabeça. Vamos, querida. Levante sua cabeça. Prontinho. Assim. Não chore. Não chore, querida. Ela não está tendo um xilique. Ela está fingindo. Mãe! Não, só... Isso não faz nenhum sentido. Cale a boca. Você nunca entendeu as mulheres. Por que não chamam um médico? Eu não quero um médico. Quero uma bolsa de gelo. Eu não quero gelo. Eu quero morrer. Não pode fazer isso agora. Ela me deixa enjoada. Vamos sair daqui. Carlo, faça um gorila para a Irene. Isso sempre anima, Carlo. Eu não estou com vontade. Pare de comer canapés e fique com vontade, Tommy. Está bem. Vou fazer, mas não será com o coração. Ah, Irene, seja uma boa garota. Olhe para o Carlo. Sabe que isso sempre anima você. Anda logo. Vá em frente. Vá em frente. Vamos, Carlo, rápido. Olha, Irene. Olha para o Carlo. Não é uma graça. Não é inteligente, Irene. Olha. Carlo, desça para que ela possa ver o melhor. Ela está começando a rir. Isso não é inteligente? Carlo, desça para onde a Irene possa ver. Está começando a rir. Isso não é engraçado? Muito engraçado. Ele está na porta. Olhe, olhe. Não é engraçado? Ele está me assustando, mãe. Não, não, querida. Não se assuste. Não é um gorila de verdade. Só está brincando. Querida, olhe para o Carlo. Olha, querida, não é inteligente. Não. Por que não para de imitar um gorila e imita um homem? Você não sabe reconhecer o talento de um artista. Essa família não precisa de nenhum estimulante. Eu vou para o meu quarto. Leve outra bandeja dessa daqui a meia hora. Algum dia eu vou caçar gorilas e não vou errar. A Cornélia já foi. Sim, querida, ela já foi. Cadê o Godfrey? Ele está aqui. Volte aqui, Godfrey. Vamos nos atrasar para o concerto. Pegue minhas coisas. Eu já vou. Godfrey está bem aqui, amor. Godfrey, venha aqui para que a Irene possa olhar para você. Ele está aqui, querida. Onde? Bem aqui, olhe. Diga olá para a Irene para que ela saiba quem você é. Olá. Oi, Godfrey. E ele prometeu ficar, não é verdade, Godfrey? Sim, desejamos. Claro que desejamos, certo, Irene? Sim, pode ir. Sim, querida, estou indo. Cuide dela. Sim, Carlo, já estou indo. Até loguinho. Eu não estou tendo um xilique. Poderia repetir? Eu não estou tendo um xilique. Desculpe, mas não ouvi direito. Eu disse que não estou tendo um xilique. Cozinheira, melhor pôr de volta na panela. Perdemos a maioria dos fregueses. Qual é o problema, bonitão? Você está assustado? Que tipo de família estou enfrentando? Algumas coisas nem eu sei responder. Eles sempre se comportam assim? Ah, não. Esta noite até que foi tranquila. Foi tranquila. Se eu fosse você, me livraria desse batom. Faz você parecer um cupido. O Godfrey está no quarto dele. Como sabe que quero vê-lo? Não sei. Uma voz disse para mim. Você não pode entrar aqui. Por que não? A casa é nossa, não é? E esse quarto é igual a qualquer outro. Além disso, eu quero conversar. Eu sinto muito, mas aqui não podemos conversar. Não acha indecente me mandar sair depois de ter me beijado? Depois que eu a beijei, você disse? Engraçado. De manhã você estava sentado na minha cama e agora estou sentada na sua. Vamos ignorar essa coincidência. Sente-se aqui. Sua cama é confortável? Se não for, eu mando comprar outra. Vamos conversar. Agora que sou sua patrocinadora, se quiser uma cama nova, eu dou. A cama é muito confortável. Obrigado. Mais do que me sinto no momento. Ah, quando estiver desconfortável, é só me falar. Obrigado. Ninguém ensinou certas regras de etiqueta a você? Usa palavras bonitas. Adoro palavras bonitas. O que quer dizer? Vou tentar simplificar. A sua mãe nunca lhe ensinou que existem coisas apropriadas e outras não? Ah, não. Ela resmunga um pouquinho, mas nunca diz nada. Então quer que eu continue a ser seu mordomo, não quer? Ah, é claro. E eu quero justificar a sua confiança, sendo um mordomo muito bom e preenchendo o vazio que ficou em você pela morte do seu Lulu da Pomerânia. Já tinha me esquecido dele. Ele tinha pulgas e você é diferente. Usa palavras pomposas e é mais bonito. Posso lhe contar uma história? Adoraria. Era uma vez uma garotinha sentimental com um coração muito bom. E ela ajudou um homem que ficou agradecido. Mas ela tornou-se uma chateação e estragou tudo o que havia construído. É alguém que você conhece? O nome dela é Irene Bullock. Se fosse uma mocinha esperta, escolheria alguém da mesma classe social, se casaria com ele e viveriam felizes para sempre. E nunca mais entraria no quarto do mordomo. Eu nunca mais posso entrar aqui. Nunca. Mas quando vamos conversar? Quando eu estiver servindo o café da manhã, direi bom dia, senhorita Irene, e você dirá bom dia, Godfrey. Mas não vai mais entrar no meu quarto. Vai se arrepender. Eu só estou tentando ajudar. Está sendo malvado. Está sendo muito malvado. Eu vou fazer alguma coisa. Espera só para ver. Vai se arrepender. Que música mais bonita, Carlo. Qual é o nome dela? Oh, esse é o nome também. Achei que fosse só a letra. Gosto porque todas as palavras são iguais. É fácil de lembrar. É por isso que o hino americano é tão confuso. Ninguém sabe a letra. A não ser o Godfrey. Ele parece saber tudo. Sabe a letra, Godfrey? A letra? Sim, sim. Do hino americano. Ninguém sabe a letra. Será que você sabe? Eu sei tanto quanto qualquer pessoa comum. Estou envergonhada. Eu devia saber isso. Afinal, meus ancestrais chegaram de navio. Não no Mayflower, mas no que veio depois. De onde são seus ancestrais, Godfrey? Até onde sei, são daqui mesmo. Não eram índios, espero. Não dá para saber ao certo sobre nossos ancestrais, mas... Você tem as maçãs do rosto bem altas. Sim, senhora. Obrigado, senhora. São flores para a senhorita Irene. Onde devo colocar? Por que você não pergunta para ela? Sim, senhora. Carlo. Notou as maçãs do rosto dele? Mandar essas flores para a senhorita. Onde as coloco? Que diferença faz onde colocar as flores quando se está com o coração partido? Sim, senhorita. Posso colocar sobre o piano? A vida é um vaso sem flores. Não parece muito animada para quem vai dar uma festa. Por que eu estaria animada? Oh, Irene vai dar uma festa? Não está convidada. Estou me convidando. Vamos ficar por aqui, George. Claro, por que não? Só tenho a dizer que algumas pessoas vão se arrepender um dia desses. Naturalmente, todos se arrependerão um dia. Do quê? Algumas pessoas vão saber e aí será tarde demais. Bom, essa conversa está muito confusa. Por favor, Irene. Não confunda o Carlo. Ele está ensaiando. Que tal música de funeral animada, Carlo? Cala a boca. Está atuando para alguém em particular? O Godfrey poderia se interessar se pelo menos olhasse. Eu lembro muito bem dessa pose. Eu aprendi na escola de arte dramática. É a número oito, não? É a número oito mesmo. Estou estragando sua cena, querida. Um dia eu vou estragar uma coisa sua e não vai ser a sua cena. A senhorita Irene quer que os sanduíches sejam servidos aqui ou devo fazer um tipo de buffet? Onde quer servir os sanduíches, Irene? O que é comida? Aquilo que se come, tolinha. Quer que os sanduíches sejam servidos aqui ou não? Que diferença faz? Algumas pessoas fazem o que querem com a vida de outras pessoas e isso não faz a menor diferença. O que eu disse? Cinco de copas. Eu disse copas? Quis dizer espadas. Posso mudar, certo? Essa música me confundiu. Cardo, por favor. Olá, Irene. Mas por que o véu? Escuta, Van Rumpel, não é porque algumas pessoas têm milhões de dólares que podem colocar seus braços em volta das outras. Onde é o bar? Não a leve a sério, Charlie. Ela está com problemas com a criadagem. Não, obrigada. Não estou com fome. Não, obrigada. Quatro de pausa. Só um minuto, Godfrey. Obrigada. Vamos ver. Olá, pessoal. Oh, Tommy Gray. Olá. Qual é o problema, Godfrey? Está doente? Vem até aqui, Tommy. Dê um abraço na Angélica. Com vós, coisas em bosta. Os feijões, os negócios. Estamos colhendo e enlatando o mais depressa possível. Olá, Irene. E como vai acontecer? A indiferença faz isso. Tudo é apenas uma desilusão. O quê? Você não entenderia. Já não estou entendendo. Estofamento. Que tal algo para comer? Godfrey, traga um sanduíche para o Sr. Gray. É sua vez. Do outro lado, o Sr. Gray não é acrobata. O que deu em você? Está começando a agir como o resto da família. Ei, espere um minuto. O que está havendo? Godfrey Park, meu velho amigo. Você conhece o Godfrey? Nós estudamos juntos em Harvard. Acho que me confundiu com outra pessoa. Eu sou o Smith. Está lembrado? Claro que é o Smith. Fizemos faculdade juntos. Ou não? Imagine um mordomo com educação universitária. Ele é mesmo um mordomo? E dos bons. Estão fazendo uma piada só para me agradar? O Sr. Gray deixou de dizer que quando estávamos em Harvard, eu fui o valete dele. Ele era um bom criado, Tommy. Excelente. Que história é essa? Eu conto de voz. O Sr. Gray nunca reclamou. Quando? Não, tive poucas reclamações a respeito do Godfrey. Amanhã é meu dia de folga. Estranho, nunca citou o Sr. Gray como referência? Eu deixei o Sr. Gray sob circunstâncias muito incomuns. Que circunstâncias? Eu prefiro que o Sr. Gray fale a respeito. Venha cá, não vai embora. Fique aqui e nos conte tudo. O Godfrey é um homem muito misterioso. Ninguém sabe nada sobre ele. E não vai embora, Godfrey? Não, não vai embora, Godfrey. Não queria falar nada sobre isso. Mas o Godfrey era nosso mordomo. E as coisas estavam indo muito bem. Mas, de repente, aconteceu. Bem assim. Tem certeza que quer que eu conte tudo, Godfrey? Bem, então, como eu disse, ele trabalhou para nós por algum tempo. Quando um dia ele chegou e disse, Sr. Gray, eu sei que meu trabalho sempre foi satisfatório. Ele disse, e eu disse, mas é claro, o mais satisfatório que eu já tive em toda a minha vida. E ele disse, obrigado, Sr. Gray. Ele sempre foi um homem muito cortês, o Godfrey. O Godfrey é extremamente cortês, especialmente de manhã. Não é uma história interessante. É melhor deixar para lá. Ah, Tommy, você não pode parar no meio. Deixe ver onde eu parei. Estava dizendo o quanto o Godfrey era educado. Sim, e eu também disse que o Godfrey é muito educado. Obrigado, Sra. Bullock. É uma honra que diga isso publicamente. É a minha natureza. Não digo nada pelas costas que não diria em público. É o que mais admiro em você, Angélica. Muito gentil da sua parte, Tommy. E a história? Bom, enfim, Godfrey disse, Sr. Gray, sei que meu trabalho é satisfatório. E foi só isso que você disse, certo, Godfrey? Não exatamente com essas palavras, senhor, mas essa foi a minha intenção. Está bem, vamos esclarecer. Disse que foi muito satisfatório. Ele disse obrigado, e o que mais? Naturalmente, tomei uma atitude. Não faz sentido. Que tipo de atitude? A única que poderia tomar diante de um empregado fiel. Mas Godfrey preferiu a esposa e seus cinco filhos. Cinco filhos? Cinco. Meu Deus. Oh, a esposa dele era índia? Acho que era escura. Ela ia junto nas caçadas para rastrear a caça. Godfrey, por que não me disse que tinha cinco filhos? Qual o problema do Godfrey ter cinco filhos? Se no Canadá eles podem ter cinco filhos, por que o Godfrey não pode? Viu? A generosidade do Sr. Gray ajudou na criação da minha família. Bom, se algumas pessoas podem ter cinco filhos, outras também podem. Claro que podem, mas acho que dois já são suficientes. Se o Bullock concorda comigo, não é? Venham todos, quero fazer uma declaração. Venham, eu quero anunciar uma coisa. Mas o que você quer anunciar? Quero anunciar o meu, o meu, o meu, o meu noivado. Eu vou me quero. Você vai se casar? Eu não acredito. Quem é o noivo? Vocês vão saber em breve. Não é com o Charlie Van Rumpel? É, Charlie Van Rumpel. Onde ele está? Não. Não, estou me casando pelo estereiro. Já abracei várias outras vezes, mas essa é a primeira vez que senti aquele calafrio da brisa de setembro. Van Rumpel, parabéns, meu velho. Por que está me dando os parabéns? Está pelo seu noivado, cachorrão. Que noivado? Está noivo da Irene, não está? Eu estou. Vamos lá, agora, sem medo. Vamos lá, agora, sem estar noivo. Onde ele está? Você é um sortudo. Soube que são os noivos? É, verdade. E quando isso aconteceu? Agora mesmo. Ei. Que animação é essa? O que ela disse? Acho que ela ficou noiva. Eu não sei direito. Ficou noivo outra vez? Deve ser aquele rapaz de terno marrom. Vamos parabenizá-los. Que emocionante. Você é um rapaz de sorte. Eu sei que sou, não sou Van Rumpel. Não é? Quem é, então? É aquele. Espero que me perdoe. É, eu fiquei surpreso. Você é Van Rumpel? É, sou eu, sim. Vai cuidar bem dela, não vai? Pode deixar. Eu estou um pouco confuso, Irene. Não lembro de ter feito o pedido. Você está sempre pedindo. E eu estou na frente de qual deles? De todos eles. O que acha que Godfrey vai pensar sobre seu noivado? O que ele tem a ver com isso? Nem imagino. Cuide de sua vida. Me dê aqui, Godfrey. Vamos brindar. Vamos lá, pessoal. Peguem seus drinks. Não vai parabenizar a Irene, Godfrey. Ela acabou de ficar noiva. Será um grande prazer. Godfrey, venha parabenizar a Irene. Meus parabéns, senhorita Irene. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo. Um minuto sozinha e ela vai ficar bem. Ela está brava comigo? Não está brava com ninguém. As mulheres sempre choram em seus próprios noivados e no casamento dos outros. Por quê? Eu não sei, mas choram. A Irene é tão peculiar. Grita quando ganha e chora quando está feliz. Oh, Alexander, você perdeu toda a animação. O que aconteceu? Deixa eu pensar. Eu sabia o que eu ia dizer, mas eu acabei esquecendo. O que aconteceu com a Irene? Oh, sim. Isso mesmo. A Irene ficou noiva. De quem? Não sei. Vã alguma coisa. É o rapaz abraçado com a garota de rosa. Ele tem muito dinheiro. Vai precisar. Godfrey, nós precisamos conversar. Que tal um almoço no meu hotel amanhã? Sim, senhor. O senhor prefere soda ou gingereio? As duas. Ao meio-dia? Perfeitamente, senhor. Se puder descobrir com quem ela vai se casar, eu gostaria de conhecer o rapaz. Eu não sei, Alexander. É um dos rapazes que estão aqui. Venha comigo. Não está se alimentando bem esta manhã, senhor. Percebe tudo, não? São os negócios, senhor. Por que pergunta isso? Bem, senhor, os mordomos não podem evitar de ouvir certas coisas. Não devemos falar sobre isso. Eu pensei que poderia ajudar, senhor. No passado, já me interessei pelo mercado. Um fracassado na família já é o suficiente. Muito bem, senhor. Ovos? Não, obrigado. Godfrey, você parece ser uma boa pessoa. Notou alguma coisa esquisita em mim recentemente? Nada em particular, senhor. Às vezes me pergunto se toda a minha família enlouqueceu ou se fui eu. Sei como se sente, senhor. Eu já me senti assim muitas vezes aqui. Então, por que continua? Eu sou obrigado. Você não. É bem mais confortável do que viver num barraco no lixão, senhor. Além disso, eu tenho orgulho do meu trabalho. Tenho orgulho de ser mordomo? Tenho orgulho de ser um bom mordomo. E devo acrescentar, o mordomo tem que ser muito bom para trabalhar aqui. Me diga, quem é você? Um Zé Ninguém, senhor. Mais café? O senhor Tommy Gray. Godfrey, aqui. Finalmente você apareceu. Achei que tivesse caído no ralo da pia. Desculpe pelo atraso. É duro arrumar camas com gente dormindo. Garçom, você faz tudo menos botar o gato para fora. E só não faço isso porque não temos gato. O mesmo para mim. O que vai querer? Jarvis, meu caro. Uma boa e velha limonada. Limonada? Aguenta mesmo? Ora, eu sou um tipo de homem que procura se cuidar. Agora que sou trabalhador, preciso manter a minha sanidade. Começo a imaginar se ainda tem alguma. Não evite o assunto. Estou aqui como uma fofoqueira, com os ouvidos preparados, esperando para ouvir a sujeira. Que sujeira quero ouvir? Quando vejo um legítimo parque de Boston servindo ao Deuvrer num manicômio na 5ª avenida, Eu acho que tenho direito a uma certa curiosidade. Por que dizer algo que não vai entender? Tommy, você caiu tantas vezes do cavalo que seu cérebro está danificado. Continuo querendo saber porque está trabalhando como mordomo quando sua família diz a todos que está na América do Sul mexendo com borracho ou ovelhas. A família precisa dizer algo para salvar a própria pele. Os parques discordam facilmente. Queria ver a cara deles quando descobrirem que você é mordomo. Eles não vão descobrir. Tudo bem, eles não vão descobrir. Mas vai direto ao ponto. Não há exatamente um ponto. Lembra-se daquele pequeno incidente em Boston? Aquela mulher ainda está na sua cabeça? Não, não está mais. Mas foi muito duro na época. Então dei a ela tudo o que tinha e desapareci. Sabe, os parques nunca foram educados para enfrentar a vida. Somos marionetes há dez gerações. E? Tommy, é surpreendente como se desce a ladeira rápido quando começa a sentir pena de si mesmo. E rapaz sente pena de mim mesmo. Uma noite vagava à beira do rio pensando em pular e acabar com o sofrimento. Mas conheci o pessoal que morava lá no lixão municipal. Eram pessoas batalhadoras e não reclamavam. Nunca mais cheguei perto do rio. Você me faria um grande favor? Quem você quer que eu mate? Eu mato minhas vítimas. Vá até a esquina, ligue para cá e chame por Tommy Gray. Quando ele atender, fique conversando com ele. Do que se trata? Não faça muitas perguntas. Está bem. Então, das ruínas de Godfrey Park, um novo edifício surgiu na forma de Godfrey Smith. E devo acrescentar, o edifício vai continuar crescendo. Pretende continuar Mordom? Não, tenho outras ideias em mente. Mas você não entenderia, não vamos falar disso. Me faria um favor? Talvez. Tem um amigo na cidade, ele é especialista em cérebros. Gostaria que desse uma olhada em você. Eu me submeto a esse exame, se você também for. É uma aposta. É o Sr. Gray que sou? Tem uma ligação para o senhor. Um telefonema. Volto num minuto. Com licença. Ora, o mistério está resolvido. O mistério? Sim, agora sei o que o Mordomo faz nas folgas. Quando trabalhou para o Sr. Gray, sempre foram assim, tão íntimos? Sabe, trabalhei para o Sr. Gray por muito tempo e nós costumávamos... Com o nome de Smith, não é? Ou ouvi ele mencionar o sobrenome Parque? Ele pode ter dito isso. Dávamos longas caminhadas no parque. Era um costume. Estou vendo. Se pode ser tão íntimo dos Gray, por que não pode ser íntimo dos Bullock? Tento ficar no meu lugar. Por que? Você é muito atraente, sabia? Como um Mordomo? Não, como um Smith. É um péssimo Mordomo. Desculpe. Nós vamos ser amigos. Durante o meu dia de folga, eu tenho o privilégio de escolher os meus amigos. Não pode continuar com isso para sempre. Gosta de mim e está com medo de admitir, não é? Quer saber o que realmente penso de você? Por favor. Como Smith ou como um Mordomo? Escolha suas armas. Não vai usar isso contra mim? Esse é o dia de folga. Muito bem. Você pertence a uma categoria infeliz que eu chamo de... Pestinha da Park Avenue. Uma criança mimada que cresceu no luxo e no conforto, que sempre teve tudo o que queria, e cujas energias mal orientadas são tão infantis, que não merecem sequer o comentário de um Mordomo em seu dia de folga. Obrigada pela adorável descrição. Olá, Cornélio. O que faz aqui? Estávamos discutindo o cardápio de amanhã. Não vai embora. É, estou com muita pressa. Até logo. Vejo você perto do monte de cinzas. O que ela quis dizer? É uma piadinha entre nós. Mas essa, um Mordomo piadista. Qual o problema da limonada? Virou seu estômago? Vou tomar uma dessas. Fiquei mais animado. Agora estamos melhorando. Garçom! Outra rodada. Ele ainda não voltou? Ainda não. Poderia colocar essas flores no quarto dele? Não posso mais entrar lá. Eu também não. Não vai contar que são minhas, não é? Se não quiser que eu conte. Eu não quero que ele saiba. É dele, não é? Sempre prega os botões dele? Algumas vezes. Eu queria muito pregar os botões dele também. Não me importaria em nada. Só que ele não perde muitos. É tudo certinho, não é? É, ele é todo certinho. O que será que ele faz no dia de folga? Ele nunca conta para mim. Provavelmente está sentado em algum lugar com uma mulher no colo. É o homem mais malvado que conheço. Também acho que ele é muito malvado. Deve estar sentado em algum lugar com alguém no colo que não se importa com ele. E imagina que os filhos dele também estejam lá juntinhos. Juntinhos. Eu não aguento mais isso. Por favor, não. Você também. Oh, Molly, eu sei como se sente. Boa noite. Como vai o quarteto? Coragem, ela disse. E apontou para a terra. Essa onda nos levará para a costa em breve. E a tarde caiu sobre a terra, que sempre pareceu ser leve. Calo. E então, ao longo da costa, o ar lânguido desapareceu. Mas o que houve, querida? Nada. Ela estava na cozinha comendo cebolas. Gosto de cebolas, me dá um sono. A Irene adora cebola. Quando era pequenininha, ela costumava roubar as cebolas da geladeira. Às vezes, imagino se minhas filhas estão todas aqui. Como uma fumaça que desce fim ao longo do penhasco e cai, e cai, e cai no mar. Não, 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 não. Boa noite. Não mandei levar o vestido cinza de setim para a lavadeira. Setim cinza? Por que não faço o que mandamos? Com prazer. Parece que toda vez que se pega o jornal, alguém foi assassinado. Imagine um homem afogando a esposa numa banheira. Talvez tenha sido a única maneira de fazê-la tomar banho. Se alguém afogasse o meu queridinho numa banheira, sua mamãe ficaria muito triste, muito mesmo. Precisa de mais alguma coisa, madame? Eu não pedi nada, então como posso precisar de mais alguma coisa? Me desculpe, eu pensei que fosse a senhorita Cornélia. Pensou que eu fosse a Cornélia? Me desculpe a ousadia, mas a senhora está cada dia mais jovem, se me permite. Ora, certamente. Muito obrigada, Godfrey. Eu não pedi nada. Mandou Godfrey subir por algum motivo? Se mandei? Não, tenho certeza que não. Por quê? Ah, só estava pensando. Eu estive no Carry Bar hoje. Aquilo está em decadência. Estão recebendo pessoas de classe muito baixa. Não deveria ir lá, querida? Irene, qual é o problema? Não está comendo nada. Ninguém se importa se eu morrer de fome. O que você tem, Irene? Não me importo de morrer, se ninguém se importa. Não percebem que ela está apaixonada? É por causa do noivado. Muitas amigas minhas também reagiram assim. Tem algo a ver com os hormônios. Deve estar mal do estômago. Ninguém perguntou. Lá se vão os lucros. Me desculpe. Não sei o que há com o Godfrey. Ele tem agido de forma estranha. Mas me fez um belo elogio. Ele está sempre elogiando as pessoas. Minha querida, por que não come? Veja o Carlo. Ele repetiu todos os pratos. Deixa ela em paz. O Carlo já está comendo pelos dois. Ora, Alexander. Ele precisa ficar forte para fazer aquele concerto, não? Não se pode apressar um gênio. Ele faria um ótimo concerto agora com o garfo e a faca. Por que sempre implica com o Carlo? Por que não escolhe outra pessoa? Espere, mãe. Vem aqui, pai. É uma coisa terrível. O que foi? O que aconteceu? Está me assustando. Está branca como papel. Vamos para a sala para não sermos ouvidos. Cornélio, o que aconteceu? O que foi? Está doente? Venha, sente-se aqui. Vou pegar um remédio para você. Eu estou bem. O que foi? Qual é o problema? Lembram-se do colar de pérolas que ganhei no meu aniversário? É claro que sim. O que é que tem? Desapareceu. Alguém deve ter roubado. Enche a sua boca de frango e fique fora desta discussão. Mas eu só tentei ajudar. Não precisamos da sua ajuda. Quando foi que descobriu isso? Eu coloquei na penteadeira à tarde e quando subi agora tinha desaparecido. Minha nossa, ele vale muito dinheiro. Eu é que sei. Então, o que nós faremos? Eu vou chamar a polícia. Não se preocupe, papai. Eu já chamei. Bem, então, quando deu falta do colar de pérolas? Durante o jantar, eu subi para o meu quarto e tinha sumido. Ela deve ter perdido. Sempre deixa tudo jogado. Ninguém lhe perguntou nada, moça. Se vai ser rude com minha filha, tire pelo menos o chapéu. Em casos criminais, senhora, temos que manter as mãos livres. Está insinuando que eu seja uma criminosa? Eu só sei que é alguém que trabalha na casa. Quem é ele? É o protegido da mamãe. Eu não quero gracinhas. Ele é seu filho? Aquilo? Olha, eu cometi muitos erros na minha vida, mas eu me enforcaria se tivesse gerado aquilo. Pare de implicar com o Carlos. Ele não teria tempo para roubar nada. Está sempre ocupado comendo. Quem é você? Adivinha. Cadê o Godfrey? Não está se sentindo muito bem. Por que está me encarando? Só um minuto, irmã. Se isso fosse verdade, eu renegaria meus pais. Então tenho uma paixão por joias, não é? Tenho, e também por policiais idiotas. Onde estão? A maioria no cemitério. Onde estão as pérolas? Devo ter engolido. Não acuse a Molly. Está conosco há muito tempo. Mas que ótima recomendação. Obrigada, Molly. De nada. Dá licença, Pechato. Vou arrumar as camas. Quem é esse Godfrey? É o melhor mordomo que já tivemos. Com certeza não foi o Godfrey. Embora não saibamos nada sobre ele. O Godfrey jamais tocaria naquele colar de pérolas. Espere um minuto. O que quis dizer que não sabem nada sobre ele? Não, o contratamos através de uma agência de empregos. Minha irmã o encontrou no lixão. Ah, entendo. Está acusando o Godfrey? Não estou acusando ninguém. Só quero o meu colar. Não consigo imaginar o Godfrey usando um colar de pérolas. Onde está esse mordomo? Ah, deve estar no quarto dele. Onde fica? Por aqui. Ali é o quarto dele. Godfrey, você está com o colar? Esconda! Você está com o colar? Esconda! Cuidado, Godfrey! Que paração é essa aqui? Ah, senhorita. Cuidado, Godfrey! Entre. Onde está? Onde? Foi o que eu disse. Onde? Para onde é que foi o meu cachorrinho? Vamos, pare com isso. Deve ter notado que ele andou bebendo. Ele não andou bebendo. Não ocupa se ele bebeu. Esta família acabou com ele também. Importa-se se vasculharmos o seu quarto, Godfrey. Alguém se perdeu? Um colar de pérolas desapareceu. Sabe algo sobre isso? Temos que procurar. É muito ruim. É muito ruim para você. Eu não estaria tão certo sobre isso. Essa é uma questão séria. As pérolas não poderiam simplesmente sair andando. Você deve ter esquecido num táxi, como no verão passado. Vamos olhar embaixo do tapete. Talvez eu tenha colocado lá. Nós faremos a revista, Godfrey, mil caro. À vontade. Isso é uma tolice. Uma mulher até roubaria pérolas, mas o que o Godfrey faria com elas? Olhem embaixo do colchão. Sim, é um excelente lugar. Não está aqui. Mas tem que estar aí. Um minuto, moça. Por que tem certeza de que está embaixo do colchão? Eu li que é onde as pessoas colocam as coisas quando as roubam. É mesmo? O que está planejando? Eu quero conversar com vocês dois lá fora, se não se importam. Eu sinto muito, Godfrey. Eu falei, não falei? Todos nós sentimos muitíssimo, Godfrey. Venha, Cornélia. Sinto muito, amigos. Peço desculpas pela minha família. São todas histéricas. Fazemos uma ideia do que o senhor passa. Quero que deixem isso tudo para lá. Ela provavelmente perdeu o colar. Para falar a verdade, nem sei se ela já teve um. Tem algo errado nessa história toda. Foi um mal entendido. E se não se importam, gostaria de depositar um cheque para o seu fundo de pensão. Está bem, Sr. Bullock. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo já foi esquecido. Boa noite, amigos. Muito bem. E agora o que tem a dizer? Não vão fazer nada a respeito disso? Não. E provavelmente é melhor que não façam. E tenho mais uma coisa a dizer para vocês. Se não encontrar esse colar, o azar será seu. Porque ele não está no seguro. A Cornélia perdeu as pérolas. Eu tenho as minhas. A Cornélia perdeu as pérolas. Eu tenho as minhas. A Cornélia perdeu as pérolas. Eu tenho as minhas. Aqui estamos, Tommy. A Cidade dos Mendigos. O que achou? Eu não sei. Eu acho que prefiro o Newport. Questão de escolha. Infelizmente, eles não têm escolha. Venha. Ainda prefiro o Newport. E que aroma delicioso é esse? É o cheiro do rio. Você vai se acostumar. Está me dizendo que tem gente morando aqui? Bem, eles não têm tanto. Tommy, observe aquela estrutura à sua esquerda. É o local de nascimento do famoso mordomo Godfrey Smith. E as cinzas de Godfrey Park? Espalhadas ao vento. Olá, Duke. Ora, ora. Como vai, Mike? Como vai? Esse é o Sr. Gray. Sr. Flaherty? Sr. Gray, perdoe a mão molhada. Estava lavando a minha lanche. Sem problema. Ei, Bob. Olha quem está aqui. Olá, Bob. Ora, mas não posso acreditar. Duke, obrigado pelo feijão. Chegou numa hora muito boa. Você não é o Duke em pessoa. O feijão estava ótimo. Obrigado. Só não comemos a lata. Não me agradeça. Agradeço ao Sr. Gray. Ele tem uma esquina no mercado de feijões. Ei, Duke. É a mesma esquina onde está a prosperidade? Não, essa é outra. Olá, Arthur. Olá, Duke. Esse é o Sr. Gray. Sr. Berend. Parece que conseguiu um trabalho. O que é? É uma epidemia? Ei, Mike, vamos andando. Bom, Duke, precisamos ir. É dia de mudança. Temos que ajudar os rapazes a tirar os barracos. Os caminhões de lixo estamos apertando. Vamos acabar no rio no começo da primavera. Quem sabe até lá a gente aprende a nadar. Até mais, Duke. Até. O baixinho segurando as madeiras é Bellinger, do Second National. Quando o banco dele faliu, ele abriu mão de tudo para que seus clientes não sofressem. Não brinca. Sério? Sabe, Tom, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que lutam contra a ideia de pularem no rio e o outro tipo. Mas as coisas sempre foram assim para algumas pessoas. Esses homens não são sua responsabilidade. Eu procuro me divertir. Você tem um senso de humor especial. Ali temos alguns apartamentos bem modernos. Ali temos uma boate muito agitada. Enquanto aqui, os homens passam fome porque não têm emprego. Isso afeta o seu humor. Onde quer chegar? Tom, há um processo mental muito peculiar chamado pensar. O que você não deve praticar. Mas quando vivi aqui, fiz muito isso. Eu descobri que a diferença entre um mendigo e um homem é um trabalho. Sente-se e descanse. Eu vou dizer onde eu quero chegar. Eu vou ouvir, mas ainda acho que deveria ir para um manicômio. Pode estar certo, mas vou contar o meu plano. E preste bastante atenção. Tenha uma ideia. Fofocas de Gotham As últimas da Park Avenue As senhoritas Bullock retornaram de uma longa estadia na Europa Para onde a caçula Irene Isso é apenas fofoca Foi enviada para esquecer um noivado fracassado Se a Park Avenue soubesse o nome do seu verdadeiro amado Todo mundo estaria rindo O cupido ataca em lugares estranhos Ou as palavras têm efeito E como? Senta Você e Irene se divertiram enquanto estiveram na Europa? Tanto quanto alguém pode se divertir com a Irene Seja mais gentil com o Carlo Por quê? Eu não ligo Como diziam os franceses Chechê la ferme Descendo para você Carlo sempre tem uma resposta inteligente para tudo Querida, você quer um café? Não, obrigada E também não jantou nada Você comeu tudo? Mas eu não posso falar nada Nunca fala nada Oh, querida O que você tem? Mandamos você para o exterior para esquecer seu noivado E está pior do que quando partir Deve ser problema de fígado Então tome um remédio Não quero remédio para o fígado Não fique triste com o noivado desfeito, querida Já terminou com outros e nunca achou dessa maneira Ela não liga para o fim do relacionamento Está triste porque Godfrey não se derreteu quando chegamos hoje Por que o Godfrey se derreteria? Ele não fez festa para agradá-la quando chegamos Oh, ele não é do tipo festeiro Shhh Oh, Godfrey estava dizendo às minhas filhas Como sentiu a falta delas enquanto estavam fora Sim, muita para falar a verdade Nós também sentimos, não é, Irene? Sim Obrigado, também senti sua falta Bom que todos tenham sentido falta um do outro Porque é ótimo quando nos reencontramos Isso mesmo, querida É bom vê-la feliz Você tem o Tom, Godfrey Realmente tem Obrigado Não há como negar que ele tem um Tom Precisamos correr Cornélia, anime sua irmã, por favor, tá? Pode deixar Sente-se melhor por saber que Godfrey sentiu nossa falta? Ele sentiu mais minha falta do que a sua Viu o brilho no olhar dele Por que não se joga logo nos braços dele e acaba com isso? Não se pode apressar um homem como Godfrey Está envelhecendo, sabia? Pode ser sua última chance de casar Ele está apaixonado por mim Só não está querendo admitir Posso fazê-lo admitir rapidinho Ele não teria nada com você Como sabe? Por que não teria? Não tente nada Não estou dizendo que vou tentar e nem que não vou Por falar nisso, Godfrey e eu temos assuntos pendentes É melhor deixá-los pendentes, a menos que queira usar um abajur como chapéu Falou sério quando disse que sentiu minha falta? É claro que sim Também sentiu falta da Cornélia ou só de mim? Eu senti falta das duas Não foi só de mim? Bom, senti mais a sua falta do que a da Cornélia Ainda bem, porque se sentisse mais dela sentiria menos de mim É, isso parece lógico É só o que eu queria saber Fica tão bonito de aventá-la Não estou tentando ficar bonito Molly está resfriada e eu estou no lugar dela O que é que você achou engraçado? Ela não está resfriada Não? Ela sente mesmo que eu, só que não me deixa falar sobre isso Então eu não falo pra você não ficar bravo Não, de verdade Você deixa eu fazer uma coisa O que quer fazer? Enxugar Ah, é claro Assim você me conta tudo sobre a viagem Não vai ficar bravo Por que deveria? Porque em todos os lugares que eu fui, tudo lembrava você Tudo? Eu não quero parecer tolo, mas às vezes eu tenho muita dificuldade de entendê-la Por exemplo, quando eu entrava num restaurante em Paris, fechava os olhos e dizia O garçom é o Godfrey E eu dizia, estou em casa e ele está me servindo o jantar E o sabor de tudo melhorava Por quê? Você não imagina? Eu não consigo Quando pegava um táxi, o taxista era o Godfrey E eu pensava, essa é a carruagem dele e está me levando para o seu castelo nas montanhas É melhor descer das montanhas e me contar sobre a viagem Bom, fomos a Veneza e demos uma volta naqueles barcos que os homens empurram com uma vara Não os toureiros, isso foi na Espanha, mas eram parecidos com os toureiros Por acaso, quer dizer um gondoleiro? Ah, esse era o nome do barco e o homem que o empurrava cantava uma linda canção Eu não entendi, mas era linda Eu entendo Então fechou os olhos e o homem era o Godfrey Foi maravilhoso, nem me importei com o cheiro É muito conveniente viajar ao exterior sem sair da cozinha Ah, tenho um ótimo senso de humor Eu queria ter esse senso de humor, mas só penso no que dizer depois que todo mundo foi embora Importa-se que eu fale um pouco enquanto recupero o ar? Eu adoraria Enquanto esteve fora, eu também fiz algumas coisas Eu tentei fazer algumas coisas que vão deixar você orgulhosa de mim Ah, eu já tinha orgulho antes de partir É, mas vai ficar ainda mais orgulhosa Sabe, você me ajudou a me encontrar e eu sou muito grato Você seria um ótimo marido Acho que não Sabe, eu sei o que pensa sobre as coisas Como sabe? Bem, você é boa comigo porque ele ajudei a vencer a Cornélia E sou agradecido por ter me ajudado a vencer na vida Mas acho que não precisamos nos apaixonar Você não quer, mas eu seria uma esposa maravilhosa Infelizmente não pra mim Sabe, eu gosto muito de você Mas tive uma experiência dolorosa Ah, não vou te aborrecer com isso Talvez ela não estivesse apaixonada Pode ser que não Mas isso não vem ao caso Nós somos amigos Sinto certa responsabilidade por você Por isso eu queria lhe contar primeiro Contar o quê? Bom, eu acho que está na hora de eu ir embora Godfrey Não, por favor Eu não vou chorar, prometo É bem melhor Afinal, sou o seu protegido e quer que eu evolua, não quer? Quero Não quer que eu seja mordomo a vida toda, você quer? Quero que seja o que você quisesse Ah, você é muito gentil Quando vai partir? Oh, muito em breve Mas vou ligar sempre pra você Vamos ter longas conversas Direi como estou Vamos nos divertir muito juntos Vai voltar pra ela? Pra quê? A mulher índia Índia? Oh Aquilo foi pura invenção Oh Então não é casado com ela? Não, foi apenas um produto da imaginação de Tommy Gray Então não existe outra? Não Então também não tem cinco filhos? Uh, naturalmente Isso faz toda a diferença É É, faz toda a diferença A senhorita me chamou? Não seja tão formal quando estamos sozinhos Um mordomo não deve ser mais formal ainda? Mas não é um mordomo Desculpe-se, ah, desapontei Deixe de lado essa atitude superior por um momento Tenho um assunto pra discutir com você há algum tempo Chamado o mistério do colar da madame Ou o que aconteceu com as pérolas Pérolas? Colar? Ou aquele que desapareceu no último outono? Oh, o próprio Ele nunca apareceu? Oh, sim, é claro Mas não em minhas mãos Conheço a primeira parte da história Agora quero conhecer a segunda parte Eu não posso imaginar Sei outra história que vai lhe interessar Conheci algumas pessoas no barco durante a volta Uma família de Boston muito distinta Eles conheciam muito bem uma família chamada Park Eram pioneiros do Mayflower Pessoas da aristocracia Nunca tiveram sequer um escândalo relacionado à família Seria uma pena vê-los se tornarem a piada de Boston, não acha? Odiaria ver qualquer pessoa se tornar piada em qualquer lugar Vamos fazer um longo passeio de táxi até Van Cortland Way Podemos trocar segredos Isso é uma ordem? Se preferir Vou esperar na esquina Em que esquina? Esta ou aquela? Esta esquina É impossível trocar segredos íntimos aqui O trânsito é quase tão ruim quanto o da estação central Não se esqueça, querido Quinze minutos Por favor, Godfrey Não pode ir com a Cornélia Mas eu não disse que vou a algum lugar com a senhorita Cornélia? Mas você vai Ela sempre consegue o que quer Obriga todos a fazerem o que ela manda Por que se importa se eu encontrar com ela ou não? Eu me importo É por isso A Cornélia é que não se importa Eu deveria decidir essas coisas sozinha Eu não quero ser irritante, Godfrey Mas eu... Olha, você não pode Você não pode fazer isso Por favor, pare com isso Esta é a família mais louca do mundo Escute aqui Pare com essa bobagem, ouviu? Se está fingindo um desmaio Para eu não encontrar com a Cornélia Está totalmente errada, ouviu? Você ouviu? Deve ter sais por aqui Está se sentindo melhor? Não? Então, só um minuto Godfrey sabe como cuidar da pequena Irene Ele sabe mesmo Fique aí deitada E Godfrey vai cuidar de tudo Godfrey sabe como cuidar desses horríveis desmaios Esta é a minha garota Vem aqui Prontinho Godfrey logo vai curar a Irene Vai mesmo Deixe tudo com Godfrey Godfrey vai cuidar de tudo Agora, fique aí sentada Como uma boa garota E num minuto Vai esquecer de todos os problemas Isso, lhe sirva a direção Godfrey! Oh Godfrey, Godfrey, não vá Oh Godfrey, agora eu sei que você me ama Eu não amo você Está me molhando tudo Você me ama? Eu não teria perdido a paciência O que significa isso? Oh mãe, o Godfrey me ama Ele me jogou no chuveiro O que você está falando? O Godfrey me ama Godfrey, exige uma explicação Acho que é melhor eu me demitir, senhora bula É, eu acho bom mesmo É uma boa ideia O que acha que seu pai diria de tudo isso? Eu não ligo para o que os outros dizem Ah, que mocinha Tome um banho e coloque roupas secas E desça imediatamente Está me ouvindo? Oh Godfrey me ama Não houve nada assim antes da minha vida Cala essa boca Já estou bem deprimido Alexander, aconteceu algo horrível O quê? O Godfrey jogou a Irene no chuveiro gelado O que tem de horrível nisso? Está apaixonado por ela? Ou pensa que está... Não achei o fio dessa merda Não estou entendendo nada do que está dizendo Nós temos que mandá-lo de volta Nunca deveria ter vindo Imagine apaixonar-se pelo mordomo Se é para sentir pena de alguém Sinta a pena do Godfrey Alexander Não me venha com essa Pare de falar e tenha calma Tenho coisas mais importantes para conversar Não me diga que vai falar Sobre assuntos sórdidos de dinheiro Oh, dinheiro, dinheiro, dinheiro Eu vou sim Mas antes de começar Vou ter uma conversinha com o Carlo O que vai dizer, Alexander? É particular Só para o Carlo ouvir Não se importa se tivermos uma conversinha Não é, Carlo, meu velho? Sabe, por algum tempo, Carlo Eu senti... O que houve? O que disse para o Carlo? Eu disse adeus Ele partiu? Sim, ele saiu apressado pela janela lateral E para onde ele foi? Não sei, mas ele não vai voltar Agora senta aí e escuta Eu nunca vi você assim, Alexander Senta O que deu em você, Alexander? Você chegou bem na hora de sentar e escutar Quer que o Godfrey escute? Sim, quero que o Godfrey escute É do interesse dele E também é melhor que todos saibam de uma vez Estamos falidos Quer dizer que não temos mais dinheiro? Bom, temos esta casa, alguns bens e isso é tudo Não, não é só isso Perdi todas as minhas ações da Bullock Enterprises E peguei dinheiro dos acionistas para tentar recuperar as perdas Não sei onde vou parar Talvez na cadeia Alexander! Mas se eu acabar na cadeia Vai ser o primeiro momento de paz que vou ter em 20 anos E não quero mais vê-las rindo do Godfrey Pois todas podem acabar no lixão antes do que imaginam E o que vamos fazer? Posso me intrometer, senhor? Acho que as coisas não estão tão ruins quanto imagina O que sabe sobre isso? Bem, senhor Há muito tempo sei que os negócios da família Bullock estão indo mal Ofereci ajuda uma vez, mas o senhor se recusou a aceitar Então tomei a liberdade de investir no mercado por conta própria Aqui está O que é isto? A maior parte de suas ações sabia que seriam jogadas no mercado Então comprei na baixa Eu não entendo Você comprou na baixa? Está falando de roupas de baixa? Espera aí Quer dizer que estava ganhando dinheiro enquanto eu perdia? Eu fiz para o seu bem, senhor As ações foram endossadas para o senhor Não estou entendendo Você fez isso por mim? Bem, senhor Todo homem vive momentos de mudança na vida Momentos em que precisa de ajuda Também aconteceu comigo E esta família me ajudou Eu espero ter pago minha dívida E se me permite, parte e foi para um projeto pessoal Espero que não se importe Fez tudo isso com apenas 150 dólares por mês Nada disso Sabe, com a ajuda de Tommy Gray eu fui capaz de transformar certa bugiganga em ouro Que virou ações que voltaram a ser pérolas Obrigado, senhorita, pelo uso desta bugiganga Oh Godfrey, então foi você que as roubou Bom, eu... Talvez a senhorita Cornélia possa explicar melhor Você venceu Do que se trata tudo isso, afinal? Coloquei o colar de pérolas embaixo do colchão do Godfrey Obrigado, senhorita Cornélia Queria que dissesse isso Por quê? Você não entenderia, mãe Peggy e Godfrey são suas por direito Não, obrigado Paguei minha dívida e sou grato a todos vocês Se alguém está em dívida, somos nós depois do jeito como tratamos Já me pagaram de muitas formas Aprendi paciência com o senhor Bullock Achei a senhora Bullock sempre, vamos dizer, divertida Oh, você tão amável Godfrey, não se esqueça Disse que pareço tão jovem quanto a Cornélia Encontrou algo de bom em mim? Muita coisa Me ensinou a ilusão do falso orgulho a ter humildade Não entendo você Senhorita Cornélia, existem outras crianças mimadas no mundo Eu mesmo fui uma delas É uma moça muito dinâmica Eu espero que a senhorita use seu dinamismo de maneira mais construtiva Bom, então, bom dia Odeio ver o Godfrey partir Ele foi o único morto que tivemos que entendia as mulheres Bom, Molly Disse para eu deixar o chapéu perto da porta, lembra? Odeio vê-lo partir, Godfrey Ah, Molly, você foi ótima A casa vai parecer vazia Bem, bons amigos também se separam Dirá adeus à senhorita Irene por mim E eu acho que não consigo passar por essa aprovação Você é um amor, Molly Adeus O que foi? O que houve com a Cornélia? O que houve com todos aqui? Mãe, qual o problema? Ele partiu Quem partiu? O Godfrey E o Carlos partiu pela janela Todos partiram Ah, Molly, ele já foi? Ah, pobre Molly Ele não vai fugir de mim Seve meu carro, Molly, eu já vou descer O lixão Olá, Duque Oi, Mike Os negócios estão indo bem esta noite? Com certeza O prefeito veio com um mundarel de gente Muito bom Eu preciso que um dos garotos traga as coisas, Duque Olá, Duque Escritório Olá, Bob Não dá pra reclamar disso Até o prefeito está com a gente aqui hoje Ouvi dizer É um sucesso Isso tudo é grego pra mim Ah, o nosso mordomo errante Explique pra ele Olá, Duque Arthur Eu tenho um orçamento do empreiteiro Pro seu loteamento de inverno É? Ele acha que pode dividir as construções atuais em apartamentos Que vão abrigar 50 pessoas Vai custar 5.800 dólares Mas isso inclui calefação Bendigos com calefação Isso deve entrar no cardápio Converso com você sobre isso depois Ainda tenho interesses nessa empresa Quando vai começar a pagar os dividendos? Damos comida e abrigo a 50 pessoas no inverno E empregos no verão O que mais você quer como dividendo? É o mordomo mais arbitrário que conheci Ex-mordomo Foi demitido? Pedi demissão Aquele sentimento tolo voltou com tudo Fala da Irene O que sabe sobre isso? Ninguém sabe que ela está apaixonada A não ser Nova York e a Baixa Manhattan Parece que saí na hora certa Case-se com ela Não, obrigado Cansei de matrimônios Qual é o problema dos mordomos? Muitas moças da sociedade fogem com motoristas Deixe isso pra lá Preencha um cheque de 5.800 dólares Fora aqui Uma doca nova Talvez possamos receber alguns iates E uma pista de pouso para aviões Pensou nisso? Vamos chegar lá O lixão Ei, senhor O que aconteceu com o lixão que havia aqui? Olha, moça Quase tudo aqui foi reformado Bom, o que aconteceu com os mendigos? Mendigos? Quase todos eles ficaram milionários Não faça graça Onde está o Godfrey? Está falando do senhor Godfrey Smith? Sim Dona, o escritório dele é ali Onde está escrito escritório Ah, exatamente onde era Obrigada Vamos, Clarence Ei, espera um pouco O que é isso? Vai fazer um piquenique? Boa noite, senhor Cartney Boa noite, senhor Itabula Boa noite, não é? Boa noite Bem, aqui está Os negócios estão indo bem Estou preso Você é louco Eu vou voltar para a posto Antes que eu desgrace minha família Já vai tarde Ah, Godfrey Você tem companhia? Olá O que está fazendo aqui? É, o que está fazendo aqui? Não deixe ele escapar Não deixe Tem que ir embora agora Está ouvindo? Bem, nos livramos dela rapidinho Se você precisar de ajuda Lembre-se É só me chamar Ah, meu Deus Você deu um jeito nesse lugar? Godfrey Está muito melhor do que antes Ah, você percebeu Ah, vocês mendigos Estão dando uma festa? É a reunião anual Eu vi o prefeito Ele é um deles também É o convidado de honra Ah, que vista adorável Dá até para ver a ponte Ela fica sempre lá Quase sempre Ah, você tem uma cozinha Eu vou adorar esse lugar O que tem aqui Ah, é onde você dorme? É o propósito principal Do quarto Alguma observação? Achei bonito Mas vamos trocar o papel de parede Como vamos trocar o papel de parede? Eu não gosto de papel verde Me deixa enjoada Não vai ter que olhar para ele Você vai para casa agora Mas eu não posso ir para casa Por que não? Não depois do que aconteceu O que aconteceu? Sabe o que aconteceu Tão bem quanto eu Olha aqui Você não pode usar Vai, Fred Perca a paciência Eu adoro quando perde a paciência Por que você não me deixa em paz? Porque você é responsabilidade minha E alguém tem que tomar conta de você Eu posso tomar conta de mim mesmo Olhe nos meus olhos e diga isso Você me ama e sabe disso Não tem sentido lutar contra uma coisa Depois que ela te pegou E ela te pegou E não há nada a fazer Olha eu, Clarence Desculpe o atraso, senhorita Irene Mas eu precisei dar a volta lá longe Coloque a lenha aqui Obrigada Olá, Godfrey Pode colocar os mantimentos na cozinha Está ótimo Obrigada, Clarence Que ideia é essa? Ai, eu trouxe lenha e comida Devem durar uma semana Estou espantado Que ele não tenha trazido o padre E a licença Engraçado Não pensei nisso Posso entrar? Ah, senhor Courtney O senhor Gray disse Que tinha um casal aqui Querendo se casar São vocês? Nós mesmos Pode nos casar sem uma licença? Sem uma licença? Ah, isso pode me complicar Mas conheço a sua família O bastante para me arriscar Com quem vai se casar? Godfrey Ah, esse é o Godfrey Ah, como vai? Godfrey Ah, seu pai já está sabendo disso? Ah, todos estão sabendo Menos o Godfrey Ah, é melhor arrumarmos uma testemunha Ah, claro Use o Clarence Clarence, vem até aqui Vem aqui, por favor É rapidinho Fica aqui Ah, venha, Godfrey Fica aqui você Estamos todos prontos Bem, agora Deem as mãos, por favor Não, a mão direita Fique firme Godfrey Vai terminar num minuto E, que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.